Eu soube que era escritora muito cedo. Antes de ser alfabetizada, eu sabia que era escritora. Às vezes sinto vontade de faltar com a verdade. Ser cínica, mas nunca viu, nem mesmo mentirosa. Omissa? Não. Omitir é para os fracos. A língua que lambe pode se ferir, assim como quem diz a verdade. Por isso, decidi contá-la. Não me importunam tanto atrás de revelações íntimas nos personagens que eu criei. Como se a fronteira do real e do imaginário fosse tão estupidamente delimitada. Estúpida a ponto de ser explicada. Ora, não existe obra que não traduza a experiência do autor. Mas se querem saber realmente, eu tenho exercitado intensamente a condição de ser livre. E acho que dentro do leque de possibilidades civilizadas que a liberdade de escolha permite ao homem, antes que ele se transforme num macaco cagão, sou uma bem-sucedida libertária. A poesia foi a primeira forma de identificação de uma comunicação. E essa comunicação não era possível ser escrita. Então, tento eu, no romance e em todas as outras formas de comunicação, ser poética. Mas, em literatura, eu sempre fui extremamente desrespeitada. É assim que eu vejo, depois de tantos anos e tantos livros. Mas posso dizer que, um, começa por algo que eu recentemente observei. Eu sou mulher. Dois, eu não pareço ser uma intelectual. Três, eu não reverencio os coronéis da cultura. A única saída são os livros. Leio um atrás do outro. Delirando, misturo tudo. Queria comê-los. Eles ficam na minha cama. Mas preciso deles dentro de mim. Em mim. Quero ser livro. Mas visto-me de noiva. E dispô-me de mim.